Caio, você acha que se uma pessoa tiver sido boa em vida, mas não acreditou em Jesus em vida, ela poderá ir para o céu mesmo assim? Tem muita gente que não crê em Jesus por tua causa, por minha causa, por causa dos outros, não tem nada a ver com Jesus. Eu quase não encontrei ninguém nessa vida que não cresce em Jesus por causa de Jesus. Não encontrei, na realidade, eu nunca encontrei. Eu encontro pessoas que não creem em Jesus por causa da igreja, por causa da hierarquia, por causa dos sacerdotes, por causa dos dogmas, por causa da facilidade com a qual as pessoas são mandadas para o inferno, porque todo suicida está no inferno, porque toda pessoa que não frequenta a religião está no inferno. É por isso que eu vejo pessoas se tornarem ateias, por causa de gente como os que estão escrevendo aqui. Aí o cara diz, se Deus é assim, se Jesus é assim, olha, aqui para ele, eu não quero não. E eu também diria, se Jesus é assim, olha, aqui para ele, eu não quero não. Não estou afim. Se Jesus é esse diabo, aqui para ele, eu não estou afim. Então essas pessoas nunca tiveram a chance de não crer em Jesus. Elas nunca tiveram nem a chance de saber de Jesus. Elas só souberam de um nome, de alguém fantasiosamente inventado, com personalidades fabricadas pela religião, que durante muito tempo foi um europeu, de olhos azuis, cabelos alourados, barbas cor de mel, uma mãozinha assim, meio delicada, com uma mãozinha no peito assim, de um certo jeito, mais diferente. Muitos anos, esse foi o Jesus. Jesus da paixão dos padres, dos sacerdotes, das beatas. E o Jesus americano é um cara rindo, assim. Já foi nos Estados Unidos, o Jesus das igrejas americanas, é um Jesus. Você vê uma ovelha aqui forte, quase que leva um boi nas costas também, é um Jesus. Parrudo, das Olimpíadas. Agora está surgindo o Jesus, não é nem do Oriente Médio, é o Jesus africano, é o Jesus angolano. Eles vão mudando, vão mudando. Daqui a pouco não serve mais o angolano. No dia que tiver um avivamento do Irã, se transformar numa coisa absurda, e sem ninguém notar e nem saber, a maioria dos iranianos começarem a crer em Jesus, Jesus vai ganhar a cara de iraniano. porque cristão não consegue adorar um Jesus sem rosto, sem cor, sem pele. O meu Jesus, por exemplo, não tem cara. Nunca teve nem terá. Eu não preciso da cara de Jesus para adorá-lo. Eu não adoro Jesus em túnicas, cabelos, olhos e em verdade. Eu adoro Jesus em espírito e em verdade. E os que o adoraram e o viram, ninguém tentou descrevê-lo. Nem Maria. Madalena disse, quando eu vi aquelas mãos maravilhosas, quando eu vi aqueles olhos penetrantes, ninguém... Por que será isso? Por que será que ele não era louro, não era branco, não era amarelo, não era preto, aos sentidos dos autores do Novo Testamento? Por que será? Eles não pintaram Jesus de nenhuma cor, não configuraram Jesus com os traços de nenhuma cultura, nem sequer disseram que ele era característicamente um judeu com toda a pinta. Não, ele podia ser confundido com qualquer um, tanto é que Judas deu uma senha para que o pessoal não pegasse o cara errado. Era um beijo. Porque Jesus nunca foi óbvio. Não dava para dizer é o lourão, aquele maior. Não dava para dizer é aquele com o cabelo mais comprido, é aquele cujos olhos no escuro penetram tudo. É aquele que é um negão tão parrudo, bonito, que quando ele sorrir você vai ver aquele dente lá no jeito de ser... Não tem essa história com Jesus, ninguém... Só por sinal é um beijo, porque podia ser qualquer outro. Era um irmão qualquer. Então eu nunca estive nessa de pintar Jesus de cor nenhuma, e continuo. E acho engraçado, os teólogos que querem ser mais progressistas hoje em dia, eles estão ali fazendo o possível para fazer de Jesus o mais adequado possível com a questão racial contemporânea. Para Jesus ser o grande líder da questão racial contemporânea, ele não precisa ser preto, nem branco, nem amarelo, nem russo, nem chinês, nem japonês, nem coisa alguma. Ele tem que ser só o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele só tem que ser obedecido, sem cara, porque ninguém tem a cara dele. E os que viram, já o viram depois de ressuscitado, com o rosto glorificado, de modo que era ele sem ser ele. Era ele transcendendo a ele próprio. O resto é papo de criança. Desculpe eu dizer aos teólogos mais evoluídos.